Como seduzir qualquer homem? Eu quero te ensinar hoje, nesse vídeo, a fazer aquele homem comer na sua mão, a ser uma grande sedutora, a usar a estratégia pouco conhecida que só os grandes e as grandes sedutoras da história souberam e acabaram por assim mostrar pra gente. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamento, isso ajuda você a encontrar e conquistar um relacionamento de alto valor. O que é a coisa mais incrível do mundo? É você ler o outro, entrar na alma do outro, atender a necessidade dos outros, saber ouvir o outro. É isso que os grandes sedutores e as grandes sedutoras da humanidade fizeram. As sedutoras entraram e começaram a dar aquilo que o outro queria. Às vezes é aventura, às vezes é segurança, às vezes é emoção, às vezes é prazer. Sedução é muito simples. Sedução é dar algo de valor pra alguém e depois você tira aquele algo de valor. Isso faz a pessoa, o homem, ficar emocionalmente abalado, emocionalmente querendo você. Porque nada adianta o prazer se não tem a perda do prazer. Sentir prazer também é perder o prazer. Porque se aquilo tá o tempo todo, já não me dá mais prazer. Entrou num platô. Então, o grande erro da sedução é que as pessoas só querem saber delas, é porque eu quero o namorado, é como que eu faço pra ter ele, eu quero ele pra mim. Só tá focado em você. Tira o foco de você. Os grandes sedutores tiraram o foco deles e começaram a olhar pro outro. O que o outro quer? O que o outro deseja? Então, como é que eu sei o que o outro deseja? Conversando. Quando eu converso, 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 eu descubro a pessoa quer aventura, a pessoa quer conexão e eu começo a criar essa teia em relação a ele, eu atraio essa pessoa pra mim. Então, para de ficar perguntando o que você quer. Saiba o que você quer aqui dentro, mas comece a entender o que o outro quer. Eu sei o que você quer. Você quer aprender como ter um relacionamento. É isso que eu tô te dando aqui. Eu não tô fazendo propaganda. Eu vim aqui te dar o que você quer. Você quer entender e aprender a seduzir, não é verdade? Agora, o que o homem quer? O homem quer prazer. O homem quer imagens. O homem quer entrar uma fantasia onde ele possa viver essa fantasia. Não dê pra ele cobrança. Não dê pra ele brigas. Não dê pra ele falta de emoção. Dê pra ele emoção. Então, você vai... Vocês estão ficando. Dê uma conversa gostosa. Converse sobre a infância dele. Aí, dê detalhes pra ele. Ele gosta de... A sobremesa preferida da infância dele era sorvete de pistache. Vai numa sorveteria. Nossa, que legal. Ela tá prestando atenção em mim. E aí, quando eu for pra cama, use uma lingerie pra mexer com o visual dele. E ele fala assim, nossa, meu Deus do céu. Que experiência é essa? E aí, você vai fornecendo, vai doando, vai doando o que ele quer. Não o que você quer. E uma hora, você tira isso dele. Olha, a gente tá há três meses aqui. Doze semanas, que é o que eu aconselho pras minhas alunas. E agora, a gente tem que tomar uma decisão juntos aqui. Pra mim, tá bom. Os sedutores, eles não são tomadores. Eu quero você pra mim. São doadores. Mas, ó. Entre doar e receber, existe o balanço. Primeiro eu dou, eu planto. Sedutores, plantam. Isso é espiritual, tá? Eu planto, planto, depois eu tiro da pessoa. Agora, não adianta querer tirar se você não gerou valor. Então, você foi lá, cobrou, chorou, foi ciumenta, foi insegura. Ai, vou falar o que o Ítalo falou que depois de doze semanas eu tenho que falar. Ó, a gente tem que decidir. Aí, o cara fala. Ah, beleza, tá decidido. Eu não quero. Por quê? Porque teve briga. Teve ciúme. Teve ansiedade. Teve insegurança. Né? Teve um... A química não foi boa. Então, não tem como se defender de uma mulher. Não tem como se defender de uma mulher que escuta, onde o sexo é incrível, onde tem aventura, onde tem aceitação, onde tem validação. Claro, sem corromper os seus valores, sempre. Por isso que é importante saber o que você quer, que você valoriza. Quais são os seus valores? Porque se você vê que os valores estão rompendo, você sai. Agora, enquanto houver valores iguais, parecidos, é muito fácil de deduzir. Então, você vai saber o que ele quer e você vai começar a entregar o que ele quer, mas não só o que ele quer. Senão, ele vai virar uma criança mimada. Você começa também a entregar o que ele precisa. Ele não precisa de sexo. Ele precisa do desejo do sexo. Tem um estudo muito incrível sobre macacos, né? Que a bonificação do macaco bebia um suco. Quando ele tocava dez vezes no lugar, é mais ou menos isso. Ele bebia um suco. E conforme ele tocava, ele foi aprendendo. Ele tocava dez vezes no lugar e bebia um suco. Daqui a pouco, o macaco entendeu que ele tinha que tocar aquilo e beber suco. E aquele suco começaram a medir o nível de dopamina, de hormônios do macaco. E viu que o macaco não estava mais animado com o suco. E aí fizeram. Quando ele tocar dez vezes, uma hora eu não vou dar o suco. Aí ele tocou dez vezes e o suco não vinha. Aí ele tocou dez vezes e o suco não vinha. Aí ele tocou dez vezes e o suco veio. Quando o suco veio, o macaco ficou hiper animado. Então, não é ter a necessidade atendida que é gostoso. É ter o desejo da necessidade e a luta pela necessidade, por aquilo que eu quero. Então, não esteja sempre o tempo disponível. Ainda mais se você souber dar a ele o que ele quer. Seria uma noite de sexo incrível para ele. Ai, vamos se ver amanhã? Poxa, amanhã eu não posso. Não porque você está fazendo joguinhos, mas porque você está vivendo uma vida de alto valor e você não pode mesmo. Você não tem tempo para ficar disponível o tempo todo. Ou então, você saiu com ele hoje, saiu com ele amanhã. Fica três dias sem sair, quatro dias sem sair. Por que, Ítalo? Porque você está me pedindo. É mesmo? É para fingir? Não é para fingir. Crie um compromisso aí. Por isso que é importante você entender que antes da sedução, existe a lei. Você, sua vida, ele. Tem uma hora que você tem que dar atenção para ele. Porque você quer ele, não quer? Você quer ter ele. Mas primeiro tem que ter bem combinado com você. Depois, sua vida. Uma vida de alto valor. Depois, ele. Então, não tem a vida de alto valor. Começa a construir agora. Começa a construir agora. Porque aí você se torna muito mais sedutora e a sedução acontece muito mais fácil. Porque a sedução tem que ter o desafio. Você viu esse estudo do macaco? A sedução é simples, ela é orquestrada porque ela se baseia em pilares do comportamento humano. De querer, de falta, de escassez, de vontade, de gatilhos. Então, é um processo que se a pessoa estiver alinhada com seus valores e você estiver com os pilares da sua vida bem organizadas, você vai ser uma grande sedutora. Inclusive, eu tenho um treinamento aqui sobre os 24 passos da sedução onde eu mostro exatamente como é que você faz os 24 passos para criar uma sedução potente, poderosa e duradoura. Toca aqui no link aqui embaixo para você conhecer mais os 24 passos da sedução. Talvez você seja muito bem sucedida, mas não saiba lidar com os homens. Porque acontece muito isso, né? A mulher é muito bem sucedida, ela é inteligente, ela é esperta, ela é independente, mas ela não entende por que o relacionamento não acontece, por que ela fica, fica, fica e não prospera o relacionamento. É por isso que eu criei os 24 passos da sedução para você também entender como é que é essa dança da sedução, dessa dança de se tornar uma mulher altamente sedutora. Conheça aqui, o link está aqui embaixo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.